Ai que isso, tem um pôster aqui, deixa eu ver. Ai, que que é isso? Coloquem o clarim diário embaixo de sua árvore. Ai! Idiota, nenhuma presa escapa do Graven. Jesus Cristo, que bafo é esse? Ai, saca esse bafo aí, mano, que isso, tá tirando? Ai, me larga aqui, me larga, me larga, eu vou te levar minha mãe e me larga. Sério, tô falando pra você me largar. Ai, ai, ó, que odeio. Uh, é nóis, que é isso? Ai, ai, valeu, valeu, colchão, é nóis, hein. Mas que que é isso, é o que? A gente não tá na China não, amor. Ai, me... Uh, uh. É chamado peixe podre, bom, não é? Ah, que viagem é essa, hein. Oi, ei, 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 ai, tapou! O leãozinho veio. Nossa, sério, na moral. Ai, que perfume gostoso, mano, cheio de escoto. Me dá! Tô, mas é nóis. Opa, gostou? É o meu perfume favorito dessa semana. Ele é o melhor de todos, velho, sério. Mas que que é isso? Ó, chegou um gigante aqui. Você da onde? Do mágico de rosa? É da onde? Eu não te conheço. Nules satisfaciones por ti, não posso. Não, desculpa, eu não falo italiano ou qualquer coisa. Ai, meu cego não, meu cego não. Eu não sou o Batman. Sai! Eu não sou o Batman. Eu não sou o Batman. Eu sou o Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Aqui. Ai. Eu já... Toma! Que? Macumbeiro. Onde é que foi? Vem aqui. Vou te achar. Oh! Uh! Vem aqui! Ai, ai! O que que é isso? Tem dois agora? Pera, eu tô bugado. Pera aí, o que que é isso? Vai... O negócio vai se fudir, meu Deus. Vem que aqui não... Não, 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 não vai, vai! Aqui não vai virar o torre gêmeas, não. Ai, ai.